Música Alô galera, aqui quem fala com vocês é o Enzo Oi gente, aqui é o Henrique e olha só galera Nós estaremos aí em São João do Aliança Na antiga toca, neste sábado A partir das 23 horas Fazendo um super show pra vocês Valeu gente, esperando por vocês Música Música Música